Alfa fechada de Multiversos tá aí, o jogo tá maravilhoso, e hoje a gente vai testar dois outros personagens que estão bloqueados nessa alfa fechada e você precisa comprar com o dinheiro que você ganha jogando o jogo. Steven Universe e a Garnet, os dois do desenho do Steven Universe. Será que eles são bons? Vamos conferir! Vamos lá, vamos de Steven Universe hoje, que tá faltando poucos personagens pra gente fechar todos os testes aqui, mano. Então temos a Garnet, que a gente também vai testar hoje, que era bloqueada, tanto o Steven quanto a Garnet, Batman Super-Homem e temos também a Arya Stark. Cada um deles custa duas mil moedas, você pode pegar jogando, tá? A gente já desbloqueou os quatro dos cinco. Vamos do Steven aí, muita gente ama ele como personagem, ele tá bonitão aqui dentro do game, mano. Steven é apoio horizontal, ele é Steven Universe. Bora lá! Vamos de Steven Universe e Taz contra Batman e Garnet. Olha só, temos embate Steven Universe aqui rolando, mano. Mara que a gente seja carregado aqui, porque nada melhor do que ser carregado em jogo online, né? Tem algumas provocações do Steven, ó. Primeiramente, ele mostra a barriguinha. E o Batman não gostou não, mano. O cara já veio o que, mano, é ficar mostrando a barriguinha aí. Vamos bater, cara. O Steven, quando eu peguei da primeira vez, eu não gostei tanto, não. Depois eu achei ele interessante, mano. Ele tem cura, eu posso me curar aqui. Eita, comecei a curar, mas eu apanhei. Eu posso me curar? Vou tentar me curar aqui. Se a Garnet der uma trégua para de me bater, mano. Qual o problema, velho? É ruim. Vamos ficar no Batman. Ficou engolido pelo Taz aqui. Solta. Olha, eu botei meu escudinho aqui. Estou apanhando feio, mas... Isso, isso. Vamos me curar aqui agora. Enquanto eu me curo, mano, vai curando... Olha só, Taz já mandou o Batman para a Narnia, mano. Muito bom trabalho. Eu me curo e nasce um Steven Universe de Melanzia, que é esse terceiro personagem azul ali que fica puxando a paciência da galera, dando soquinho, atrapalhando. Ele é facilmente arremessável. Então, quando joga um Steven de Melanzia, se você bater, ele voa rapidinho, vai embora. Então, assim, é só para causar confusão mesmo. Às vezes, ele faz algumas coisas legais, mano. E aqui, a gente tem também um ataque que eu chuti o do Steven. Vem para cima ali. Ele vai com o escudo e vira uma plataforma. O Taz está... Ih, o Batman vazou de novo, mano. Já está apanhando. Está o Shoryuki aqui. Está curando o chão. Steven volta. Isso, já batia o Batman. Mano, cura um pouquinho. Não cura tanto, assim, absurdo, não. Mas é uma curazinha. O Batman foi embora de novo, mano. O Taz está agressivíssimo. Inclusive, eu falei para vocês, no vídeo anterior, o Taz também, a primeira vez que eu peguei ele, eu não gostei tanto. E depois, mano, eu vi que ele é bruto demais da conta. É uma questão com você entender. Inclusive, acho que todos os personagens desse jogo, basicamente, é isso. Você jogar, aprender a jogar com eles, entender a função deles e bombar junto com outras pessoas. Bater o Batman para ele morrer com a terceira vez. Posso botar meu escudo aqui, fazer uma proteção. Uh, o Batman me matou, mano. Mas vamos lá, porque está no momento, aí, ó. Eu vou escudir de proteção. Isso. Ih, o Taz morreu, mano. Eu me morei errado. Eu achei que o Taz tinha jogado o Batman, mas olha lá. Nossa senhora. Aí, o Taz voltou nervoso, mano. O cara simplesmente jogou quatro fora e é isso que eu chamo de ser carregado. Que bom. Olha lá. Quatro, três e sete. O Taz jogou sozinho, mano. Batman até foi embora, de tanta tristeza. Vamos aqui ao level 12 do passe. Vamos reivindicar nossas recompensas. Aqui é um passe simbólico, porque quando o jogo lançar, obviamente, vai tudo zerar, né? Então, todo mundo tem acesso ao passe aqui. Ninguém precisa gastar dinheiro na alfa fechada, até porque não faz o menor sentido. Achamos o stand-up do bate-sinal aqui para poder botar atrás do nosso personagem. Aumento de XP aí para a gente. Muito bom. Lobo de Garnet agora, que é uma pugilista horizontal e vem aí do universo do Steven Universe. Uma das queridinhas da galera. Uma das... A única jam que conseguiu entrar no jogo pelo menos por hora. Será que no futuro a gente vai ter todas as jams? Não sei, mano. Bora testar ela, então. Ó, mano. Garnet, Garnet versus Garnet. Enfim, o negócio tá brabo pra caramba. Vamos ver se vai dar bom, mano. Eu falei, vou testar a Garnet. Já botaram logo três, para a gente não ter dúvida de que é ela mesmo. A segunda coisa que eu acho que seria legal nesse jogo é, tipo, como é melhor de três e você, às vezes, tem que jogar três partidas ou duas, se você ganhar as duas primeiras, seria legal se você jogasse com um personagem e não pudesse repetir ele na segunda partida. Ou não? Não sei, porque aí você, às vezes, ia ter que jogar com dois ou três personagens para poder fazer... Entra um elemento mais interessante de estratégia aí do que você jogar a mesma parada com três personagens iguais, entendeu? Não sei se seria legal ou não. Comentem aí o que vocês acham. Vamos de Garnet que tem 300 Garnet igual aqui, mano. Mas vamos lá, já começa com um sozinho. Essa é a pior fase do jogo para mim, cara. Essa é a pior fase do jogo para mim, cara. É a pior fase do mais desespero que tem um buraco do chão. Frigosíssima. E às vezes você cai de bobeira. Vamos socar ali, ó. Vamos de mãozinha. Vou marcar aqui com a estranhinha. E aí, eu pego de novo a marcação, ó. E aí, eu vou... Ai, meu Deus. Eu ia voar ali para pegar. Mas não, deu ruim, mas deu bom. Vamos lá, vamos bater neles. do lado de cá. Nossa, eu quase caí, mano. Quase caí. Bati no fim aí, joga ali longe. Vou marcar o lado de cá. E aqui só dá uma apanhada de leve pelo bicho. Uou! Voltei lindão aqui, velho. Na base da recuperação da minha estrelinha. O que rola? Vamos ir ali e jogar pra fora. O fim caiu. Encontrou o seu fim, talvez. Isso, já bate mais nele, cara. Porque é muito importante quando o cara cai a gente conseguir agredir ele o máximo que eu ganho antes da gente cair. Já joguei a garnete lá, mano. Já joguei a garnete lá, velho. Ele tá bravo. Ih, vou morrer, vou morrer. Ai, meu Deus. Calma, 126 é brabo. Os caras vão mirar em mim. Ó, o fim já caiu. Quase caiu. Eu vou pegar aqui e voltar ali. Ai, meu Deus. Não rolou. Vamos botar a musiquinha dela. Isso, já agrediu aqui. Mais um soquinho de lado. Ai, vou cair. Me errou, me errou. Ai, meu Deus. Agora fui. Não, mas tô vivo ainda. Tô vivo ainda. Soca o fim. Isso, arremessaram a garnete do lado de lá, mano. 2 e 0 pra gente, mas eu tô indo pra vala. Fui pra vala, não deu. Você tá batendo o fio o máximo que der antes da gente cair. E na garnete deles também, mano. Porque aí a gente volta com menos knife e tem mais chances da gente jubar eles. Isso, como lindo. Soriukunzinho, ataca pra cima. Mãozinha, raiozinho. Tô jogando tudo que dá. Isso, raiozinho me faz com um ataque meio elétrico. Isso, isso, mano. Cuidado, porque tem muita garnete. Tô com muito medo de me confundir. E, ó, o fim já foi... Nossa, que chute tão maravilhoso. Botar minha estrelinha aqui. Chamar, bater. Agredir. Ih, ai, fui jogador de ruim. Cara, eu preciso usar do chão pra recuperar meus pulos. Se não, o cara me joga ali e já era. Fim já era, mano. Isso, arremessando lindamente. Agora eu vou tentar arremessar essa garnete aqui. Ai, tô do outro lado olhando pra outra garnete, mano. Ai, morrindo. Match point. Red team. Isso, arremessando lindamente. Uou! Victory! Agora de garnete, garnete contra garnete. E o fim que veio atrapalhar a partilha porque ele podia ser uma garnete também, né? Cala, moleque. Aê, abraça, abraça. Show de bola. Com a razãozinha aqui, ó. Muito bom, muito bom. Ó, completamos essa missão de hoje aqui de lançar inimigos pra fora do ringue. Tô quase no level 13 do passe. Fogo de garnete. De novo. Garnete, garnete e a loucura continua, mano. Garnete, garnete contra garnete. Enfim, mais uma vez a revanche. Partiu, hein? É a hora da verdade, mano. Quem vencer, venceu. Quem perder, perdeu. E essa é a vida. Garnete, garnete contra garnete. Enfim, eu vou começar com o soquinho. Eu vou botar... Eita, cara, o fim já veio pra cima e ele nunca sabia de nada, mano. Já começou tomando surra, mas, ó. Vamos ver, vamos ver. Mãozinha nessa garnete aí pra ela ficar ali. Botar a minha estrelinha ali pra poder pegar ela. Ah, não. Ó, já peguei o fim na pancada. A estrelinha, galera, você marca no lugar e depois você pode fazer o mesmo movimento da estrelinha de novo. Ela pula até onde você marcou e carrega alguém no meio do caminho junto com ela. Ó, o fim já tomou, mano. Mãozinha na cara de fim. Isso. Não deixa... Olha, ele fugiu. Safadinho. Toma aí. Soquinho. Também estiloso, mano. Tô apanhando muito pro fim aqui. Vou tentar pegar essa garnete aqui. Isso. Mãozinha. Ah, a garnete caiu. Fim caiu. Dói no dano pra gente, mano. Agora vamos tentar causar o maior dano que eu consegui, rapaz. Outro não conseguiu nada igualar a parada. Agora eu sou um trunfo aqui. Eu consegui causar o maior dano possível antes de ser arremessado. Vai ficar bom o negócio. Já peguei, peguei. Arremessei. Fui. Vai batendo, vai batendo. Mãozinha. 150, mano. Se peidar, eu morro. 162. Eles vão vir mim, claro, né? Loucos pra me jogar. Então vamos aproveitar isso daí. Toma raiozinho. Ai, deu errado. Deu errado o meu plano. Mas tudo bem. 2x2. Vamos socar. Mãozinha, isso. Apanhou feio. Isso, isso. Fecha como? Bate de um lado, bate de um outro. Cara do fim. Isso, isso, mano. Isso, já joga um raiozinho nele ali. Uou, vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Não, tá vivo ainda. Mas agora pode ser que... Não, só que Koi foi pro outro lado. Agora complica a nossa vida, mano. Mãozinha no fim. No fim, pode entrar na beira da morte, mano. Ah lá, jogamos pra cima. Ui. Aí. Match point. Match point pra gente, mano. Tem que jogar o fim embora. Isso, isso. Victory. Bom trabalho, Garnet. Obrigado, Garnet. Que vitória linda. Maravilha, mano. Show de bola. A gente conseguiu aí duas vitórias importantíssimas para a nossa equipe. Mais uma vitória pra gente. Muito, muito bom, cara. Vamos brindar aqui que merece, ó. Uh, yes. Choose your character. Como na live a gente tá fazendo um rodízio, né? Então a gente tá pegando um level com todo mundo. Galera, falta agora o Super-Homem e o Batman que a gente traçou no próximo vídeo. E a Arya Stark, que eu preciso comprar. A gente conseguiu dois mil pontos agora. Vamos comprá-la aqui pra gente já liberar o acesso pra ela pra gente poder mostrar pra vocês em breve, talvez junto com o Batman. Beleza, desbloqueamos ela e... Aê, moleque. Show, 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 show. Caras, eu gosto muito de jogar com a Garnet. O Steven me surpreendeu e ele é muito versátil. Ele pode fazer muita coisa. Claro que você precisa jogar muito melhor do que eu, obviamente. A gente precisa aprender onde o Steven encaixa, quando ele coloca ali aqueles pontos dele. Mas ele também parece um personagem muito interessante, assim como todos, né? Toda vez eu falo isso, mas é porque quanto mais eu jogo, mais eu acredito que quando você domina a arte de jogar com o personagem, ele fica muito poderoso. Todos eles têm os seus pontos positivos e negativos. E a Garnet, agressiva, bruta, tá sempre socando e ela tem muito recurso também pra quem gosta de pugilista, de tá sempre no troca-troca, no combate, batendo e tudo mais. Ela talvez seja o seu personagem ideal. Qual o seu personagem preferido até agora? Me fala aí. E quem do Steven Universe poderia estar dentro do multiverso? Obrigado por terem assistido e espero que tenham gostado. Clica aí pra assistir algum dos vídeos, deixa like, compartilha, se inscreve no canal e deixa um comentário pra eu ver que você tá aí. manda um oi, um tchau, um e aí, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Valeu e tchau!